Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê só você mesmo, você é nóis esse é o palhaço Pistolinha e a sua turma se apresentando aqui em frente ao palco culturando, é atração da noite também, vamos dançar quadrilha pessoal coisa boa meu Deus do céu quase que queimou a pistolinha hein, hein queimou a pistolinha não só chamuscou coisa boa olha só a festa Julina coisa espetacular eu assustei tanto que eu tô com pisca-alerta piscando até agora cuidado hein tá aceso, tá aceso, olha lá, agora eles vão dançar quadrilha, olha que coisa bonita, olha o padre lá o padre pororoca, vai lá, o padre pororoca vai agitar é pra esquerda não é pra direita não todo mundo pra esquerda aí que bonito ai a chuva ai a chuva ui e volta pra esquerda de novo é só pra esquerda aí ai separa os cavaleiros das damas os cavaleiros cumprimenta as suas damas no casório da rosinha ai as damas boniteza olha essa de amarelo que fofura ai e o galopinho e o galopinho começa dos noivos galopa janjão galopa nela vai jão ai vai galopando olha os casal mais velho galopa devagarinho ai e segue o passeio e agora vai fazer a grande roda da despedida a grande roda pra esquerda sempre pra esquerda sempre pra esquerda agora larga a mão e vai no caracol pra direita é só o caracol ae e viva os noivos e viva os caipira raiz e viva o mazarope e viva a Inês Itabarroso e viva o Zeca Carvalho ae o Marcelo Grelo Marcelo o que? Franco desculpa Marcelo e viva eu e viva os noivos parma pessoal bora bora descansar um pouquinho que eu vou ver se o Junior Zago tem água e a e a criança já nasceu ou não? ainda não mas tá perto não passa dessa lua você sabe a melhor lua pra plantar mandioca? rapaz do céu lua de mel ah cê das velhas esse é o palhaço pistolinha e a sua hein oi oi vem cá vai jogar o buquê ei menino olha o buquê segura o buquê ai ai um homem que pega ah mas não tem cabimento oh meu Deus do céu só por Deus mesmo essa é a alegria do palco cultural do dois mil e vinte e três no oferecimento do açúcar caravelas cada vez mais adesçando a sua vida da AGCIP associação de gestão cultural do interior paulista e os independentes 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 e os independentes